O prolactina engorda? E aí, o que você acha? Eu fiz um vídeo a respeito de 7 doenças que podem engordar e dentre elas eu citei o prolactinoma, que é um tumor produtor de prolactina. E esse foi o foco das principais dúvidas e perguntas. Então por isso que eu preparei esse vídeo só sobre prolactina para a gente entender como funciona o metabolismo e vou explicar para vocês com base em evidências científicas a respeito da prolactina e do peso. Eu sou o Dr. João, eu sou doacologista. Se você não me conhece ainda, eu te convido para se inscrever no meu canal. Também ativar o sininho de notificações para sempre que eu postar alguma coisa, o YouTube te notifica. Ele vai te avisar assim que eu colocar um vídeo para você acompanhar. E aqui eu abordo sobre tireoide, diabetes, hormônios em geral, cortisol, prolactina, medicina e saúde também. Então se você gosta de acompanhar, se inscreva e vamos comigo aqui. Vamos ver, vamos começar. Primeira coisa, a gente tem que entender que a hipófise é como se fosse a glândula mãe do corpo. Ela vai secretar a prolactina, vai secretar o LH, que vai estimular os hormônios sexuais, testosterona e estradiol, que são produzidos nas gônadas, que é o testículo e os ovários. Vai estimular o folículo estimulante, que estimula a fertilidade, a abreviatura é o FSH. Vai estimular também a tireoide através do TSH, hormônio tireoestimulante, para produzir o T4. E vai estimular a adrenal através do ACTH, produzindo o cortisol. Então hoje a gente vai falar sobre a prolactina e sobre a influência dela no metabolismo e também nesses hormônios aqui. Quando se tem um tumor produtor de prolactina, o prolactinoma, ele vai secretar em excesso essa prolactina aqui. A prolactina aqui, ela está aumentada em níveis fisiológicos, na gestação e também na amamentação, justamente porque a função dela é estimular a produção de leite para a amamentação. Fora isso, a prolactina também pode aumentar devido a medicações, devido a estímulos como, por exemplo, queimaduras, lesões ali na região do tórax, cirurgias também no peito. Tem muitos médicos que colocam implante de silicone e tem a saída de leite, a galactorreia. Então isso pode sim acontecer. Ela também pode estar aumentada devido a uma molécula que se chama macroprolactina, que não tem função. Fora isso, o tumor produtor de prolactina, ele vai aumentar muito aqui, como a gente viu. E esse aumento de prolactina, ele vai interferir na secreção dos hormônios da hipófise. Por quê? Porque a hiperprolactinemia, a prolactina aumentada, ela faz com que bloqueie a secreção de FSH e LH, diminuindo elas. O que isso causa? Vai causar o quê? Diminuição da fertilidade. Então, nos homens, uma baixa contagem dos espermatozoides. Nas mulheres, diminui a ovulação, ciclos anovulatórios. Ela não consegue ovular e fica infértil por causa do prolactinoma, da prolactina tão aumentada que vai bloquear o FSH. E o LH, o que ele faz? Ele deixa de estimular na mulher a produção de estradiol, de hormônios sexuais, e também, em menor parte, a testosterona. E no homem, também vai diminuir a testosterona. Isso aqui é uma causa conhecida e comprovada de hipogonadismo. Hipo, de baixo, gonadismo de gônadas, ovários e testículos. O hipogonadismo, ele aumenta, sim, a proporção de gordura corporal e contribui para a obesidade e o aumento de peso. Então, a prolactina, causando em si um hipogonadismo, devido a isso, é uma causa comprovada de aumento de peso. Então, o prolactinoma pode, sim, aumentar o peso. Essa é uma das funções da prolactina, como ela pode interferir no peso. A segunda função que a prolactina faz e também altera o peso e a composição corporal, é porque ela interfere na diponectina e também na leptina. A diponectina é um hormônio que faz a regulação da nossa taxa basal e também do consumo e do gasto energético. Então, se ela interfere, ela diminui a função da diponectina e também da leptina. A diponectina também faz o catabolismo, ela libera a quebra dos ácidos graxos, das gorduras. E da leptina, ela tem um papel fundamental na saciedade. Ela pode induzir um estado de resistência à leptina, fazendo com que a pessoa tenha uma diminuição e alteração na saciedade. Isso pode, sim, contribuir para o aumento de peso, certo? Mas isso aqui é tudo comprovado de forma científica que ela pode ser uma causa de hipogonadismo secundário, tá certo? Agora vocês vão me perguntar, tá, mas a partir de que nível? Minha prolactina tá isso, tá aquilo. Não tem um nível. Ah, passou de 100, passou de 50, passou de 120. Não tem um nível comprovado no qual o aumento da prolactina vai começar a interferir nesses hormônios aqui. Daí você tem que avaliar com o seu médico para saber o que está acontecendo com o teu metabolismo. E a partir de qual ponto que o teu corpo consegue tolerar sem que aconteça o hipogonadismo, certo?